Gente, eu quero compartilhar com vocês aqui uma ideia, né? De repente dá certo pra vocês, eu vou até tentar. O que André? Esse aqui é um HD antigo, velho, tá? Já tirei aqui a placa, que tá estragada, você acha muito isso no ferro velho. Vou abrir esse aqui agora, tá? Olha que interessante, esse motorzinho daqui, vamos ver se é o mesmo tipo, que tem aqui a base do disco que roda. Olha que interessante que dá pra fazer aqui, ó. Dá pra fazer uma base rotativa, isso aqui é um enrolamento que tem aqui de qualidade. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui nesse sentido. Vou ter que abrir aqui, já tirei os parafusos, agora tem que tirar, acho que o último que tem aqui. Deixa eu ver, se já tá, se já, ah não, já abri, já, já abri aqui, ó. Então, esse aqui é um HD, né? Tá bonito pra caramba, olha que espelho bonito, né, gente? Que espelho bonito. Bom, agora eu tenho que soltar esses parafusos, vamos ver o que a gente pode aproveitar. Aqui temos um imã, esse imã aqui é de, como é que é? Eu ia falar de adamantil aí. É nióbio, né? Esqueci o nome do imã, gente. É, esqueci. Vamos soltar esse parafuso daqui, parafuso Philips. É, parafuso Philips. Nós vamos soltar. Ah. Vamos ver se a gente aproveita esse... André, você vai ligar esse motor? Não, esse motor aqui não tem como ligar aqui não. Pelo menos eu desconheço, né, como ligar ele. Ia ser fantástico a gente conseguir se utilizar. Obviamente deve ter condições, mas eu não tenho conhecimento técnico pra isso, tá? Quero usar apenas a parte do rolamento. De repente dá pra fazer alguma coisa a mais aí, prontinho. Tirei. Vamos tirar aqui o... Aqui, ó. Lindo, né? Lindo, né? Dá um espelho legal pra você ver alguma coisa. Aqueles espelhos de dentista. Hehe. Bom. É... Isso já dá até pra rodar aqui, né? Só botar uma base aqui, o carrinho, alguma coisa aqui. É quase que pra rodar. Bom, mas não é isso que eu quero. Quero remover isso aqui. Pra fazer algum tipo de adaptação que dê pra rodar. Vamos ver aqui. Então vamos soltar isso aqui também. De repente, né? Até já dá, né, gente? Pra botar aqui. Vamos ver se coincidentemente ele encaixa. Encaixa certinho o disco aqui, o CD. Pra fazer uma base giratória. Esse daqui até daria com um pequeno preenchimento aqui. Porque tem uma coisa preenchida. Não é como colocar agora a alavanca. Deixa eu tirar isso aqui também. Se eu consigo já soltar esse imã de neodímio. Lembrei o nome. Imã de neodímio. Temos aqui uma de neodímio. Bom pra caramba. Aqui não serve pra nada. Mas aqui tem um rolamento, tá? Aqui tem um rolamento. Isso aqui não importa. Vamos tirar essa parte daqui. Aqui tem como falei. Tem um rolamento. Você pode aproveitar esse rolamento depois pra alguma ideia. Mas todos aqui é padrão, ó. Isso aqui é padrão, ó. Isso aqui é padrão. Olha que interessante. Né? Você tanto pode botar aqui de volta. Mas teria que botar uma correia aqui no meio. Aqui já vai sobrar um espaço pra uma correia. É. Como fazer numa correia? Vai ser legal se você pudesse aproveitar esses motores, né? Com um alicate, ó. Saiu. Tortou um bocadinho. Fio uma xerife aqui embaixo, ó. Um imã de neodímio. Ó, tava colado aqui, ó. Arrancou até. Aproveitei o miolo lá. Porque ele tem um rolamento. São CDs que eu aproveitei. Aproveitei esse pedaço de plástico que eu abri aqui, né? Essa pecinha daqui tem um rolamento bom. Já falei, ó. Eu colei o CD que encaixou certinho aqui em cima, ó. Botei aqui um tipo EVA. Aqui em cima. Aqui embaixo tem um motor, né? Aqui eu já tinha aproveitado aqui de 500 rotações. Trabalha com um volt e meio ainda é muito. Um volt e meio é alto demais, tá? Tem que botar um controle de velocidade, tá vendo? E aqui, aqui embaixo tem EVA. Aí o EVA, deixa eu ver se consigo mostrar pra vocês aqui. Com um contato. Vai formando um contato ali, ó. Dente de serra. Má, que pena. Não dá pra ver. Olha lá. Tá vendo? O EVA, olha aí, ó. Conforme a catraca vai passando ali, ó. Conforme a catraca vai passando. Ela vai formando. E tá bom. Porque o carrinho é leve. Entendeu? O carrinho é leve. O controle eu tô aproveitando aqui, ó. Duas pilhas velhas ainda, gente. Sem brincadeira. Essa pilha daqui veio com o meu mouse. O mouse não. É, com o teclado que eu comprei aqui da Logitech. Ainda tem energia suficiente aqui. Eu soldei pra não ter que comprar nenhuma cacheta. Vou botar aqui dentro o adaptador que ficou grande. Que eu tô aproveitando que eu ranquei a caixa do meu Slider, né? Que eu tinha feito. Vou ter que refazê-lo novamente. Então vai ficar aqui. Pra botar o carrinho que vocês vão ver aqui. Vou soldar tudo aqui dentro. Que vocês vão ver. Tá, gente. Não ficou muito bonito. Essa base ficou bonita. A base ficou uma coisa... Como falou o Roberto Neto. Ficou top. Parece profissional essa base aqui. Olha que eu não pintei. Aqui você vai gastar só um EVA pra não gastar dinheiro. Dezoito reais com tinta e spray. Aí bota um EVA aqui. Isso aqui virou uma caixa acústica, né? Eu queria justamente... Eu montei isso aqui pra evitar o barulho. O outro que eu usar tá fazendo barulho. Isso aqui eu aproveitei do meu Slider. Slider. Duas pilhas. Colei lá dentro. Eu vou ensinar depois aqui como é que faz esse esquema desse transistor aqui. Aqui tem um transistor aqui dentro. Tem um transistor aqui. Aqui eu improvisei a chave. Improvisei aqui. Mas ficou firme. Pra ligar e desligar. Daqui a chave inversora. Eu vou explicar também. Daqui é um controle, né? De velocidade. De velocidade, ó. Vou ligar. Controle de velocidade. Ó. Põe o carrinho aqui em cima. Ó. Esse é o máximo, ó. Com duas pilhas. Isso é muito rápido pra uma miniatura. Mas a questão toda era o barulho. Esse agora o barulho é bem menos o barulho, entende? Aí eu posso reduzir aqui, ó. Na miniatura e mostrar detalhes, ó. Controle de velocidade. Vai ser a menor velocidade que eu posso conseguir. Ainda é muito rápida ainda. Deixa eu diminuir mais um pouco, ó. Ó. Parou demais agora. Ó. Pronto. Assim já dá pra mostrar a miniatura. Tá vendo? Pra passar o efeito real. Mesmo sendo uma miniatura. Ok? Então tá aí. Vou agora fechar. Isso aqui é o controle. Isso aqui é versão 2.0. Mas funcionou, né? É pra vocês montarem meio complicado, né? Como eu já disse, eu aproveitei. Esse material daqui tá aqui, ó. Esse daqui tá bem velhinho. Eu aproveitei de HD. Que tem um rolamento aqui, né? Coloquei. Deixa eu desligar aqui. Coloquei aqui dentro. Ó. Uma base. Colei CDs embaixo em cima. Aqui é um EVA. Que eu tinha aqui dentro. Aqui eu coloquei um motorzinho com uma engrenagem. Como vocês podem ver aqui dentro. Ó lá. A engrenagem tá encostando no outro EVA. Ó lá. No outro EVA que eu botei por baixo. Só pra rodar ele. Leve do carrinho. Aqui dentro fechei bonitinho. Pra não pegar poeira. Porque essa engrenagem sem entrar poeira ali dentro. Acabou. Trava tudo. Né? Mas. Também podia ter usado outros motores aqui, ó. Outras ideias. Redutores. Ok? Que ficasse bem prático pra poder botar aqui certinho. Tá aí, gente. Você pode fazer isso? É, pode. Mas é mais complicado pra você que não tem conhecimento nenhum. Então, gente. Esse daqui. Ó. Você não compre. Tá? Esse daqui você não compre. Tá? Por quê? Ele. Eu já mostrei pra vocês. Ele dá umas engasgadas. Três velocidades só. Bom. De repente pra você. Quem não tem cão caçar com gato. Quem não sabe fazer o negócio. Tem que ser assim mesmo. Você pode diminuir a velocidade na hora da gravação. Você grava rápido, né? E diminui a velocidade. Pra ficar mais lento. Do jeito que você quer. Quer dizer. Aqui mostra rápido. Mas você consegue diminuir a velocidade e fazer o que fique lento. Tem essa vantagem. O problema todo pra mim é eu agarrar. Olha. Eu tive que lubrificar, 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 gastar pra conseguir fazer isso funcionar. Eu não aconselho a comprar. Mas. Ainda foi. Me saiu. Isso aqui me saiu a cento e dez reais. Se eu não me engano lá da China. Cento e dez reais. Tá? Pelo mercado ali fica mais caro ainda. Essa daqui é a velocidade mínima dele. Poxa, André. Tá bom. É. Mas tem que ser mais devagar pra você apreciar os detalhes do carrinho. Pra esse tipo de trabalho não serve. E ele dá umas travadas. Se você encontra o carro balançando. Por mais que eu tenha lubrificado, feito isso e aquilo outro, ainda tá dando umas travadas. E tem que trabalhar com o power bank. Aqui, ó. Porque tu bota uma fonte aqui qualquer que é fonte de três amperes. E não vem com fonte isso aqui. Vem com bateria. Não dá certo. Então, eu não gostei. Mas, quebra o galho. Tá vendo? Ele é rápido demais. De vez em quando dá umas travadas. Vou desligar aqui. Deixa eu mostrar aqui, ó. Essa é a velocidade mais lenta. Ó, tá mais rápido. Essa é a mais rápida, ó. Bom, é como é motor de passo, é extremamente silencioso. Extremamente silencioso. Extremamente silencioso. Vou parar aqui. Agora aqui. Ai, isso é minha, minhas, minhas invenções, né? Brincadeira não, gente. Aqui, ó. Vamos ligar. Ó, essa é a velocidade mais rápida. Pode ver que é igual a outra, ó. Mas, eu posso diminuir aqui. Opa, diminui demais, vendo? Pronto. Ainda tá rápido demais. Pronto. Agora sim. Eu posso diminuir. Ah, parou. Vem, ó. Diminui demais. Pronto. Agora vai. Aí dá pra vocês verem. Bom, gente. Esse aqui é o resultado final, tá? Isso aqui é EVA. É? Que eu colei. Por quê? Eu ia gastar R$18,00 numa tinta spray pra pintar isso aqui? Eu digo, não. E o EVA é bom que ia abafar mais aqui a... Essa caixa custa que fica por causa do motor, né? Vamos ligar agora, ó. Essa velocidade aqui é rápida demais. É a mais rápida. Com duas pilhas. Menos meio volt do transistor. Que toda vez que passa por um semicondutor, ele diminui. Mas rápido demais, tá vendo? Isso aqui não é rápido demais. Tem que ser pra exposição. Pra mostrar detalhes, é isso aqui, ó. E olha lá. Ó, que dá. Pra ver detalhes, ó. Fica bacana. Tá vendo? Rápido demais é ruim. Lento demais. E o outro que eu tinha era muito lento. E... Gente, não tô nem escutando o motor aqui, trabalhando. O outro tava fazendo um barulho muito grande. Esse que eu tenho aqui, ó. Isso foi o improviso também. Eu tenho jogo de enganagem. Ó, se eu ligar aqui, você vai escutar. Ó. 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 Vê o parafuso andando. Coisa de louco. Só que isso aqui foi feito pra outra coisa. Isso aqui foi feito pra timelapse, né? Mas funcionou. Quebrou o galho. Agora esse aqui ficou legal, ó. Tá vendo? Posso dar o close aqui, ó. No carrinho, ó. Vai ficar muito bacana. Tá sem a lente close-up. Aí fica com muita dificuldade, vê. Mas fica bacana, tá vendo? Fica muito bonito. Rápido demais. Ainda podia ser lento. Acho que ainda pode diminuir um pouquinho. Ó. Diminui demais. Por quê? Porque esse motor é de 500 rotações, ó. Aí não consegue. Gente, ele deve tá trabalhando com quase... Oito... É... Oito... É... Um volt e meio. Deve tá com menos de um volt. Pra dar essa velocidade, ó. Tá vendo? Mas tá aceitável. O problema todo é que aquele outro, que eu já falei aqui, que eu até faço a fim de fundos aqui e troco, ó. É legal que eu posso fazer isso. Ali também eu posso fazer isso. É só cortar e botar aqui dentro, de acordo com a cor do carrinho, pra ver em destaque, né? Fica muito bacana. Por quê? Porque são objetos pequenos. Pra você mostrar objetos pequenos, um carro de verdade, essa velocidade seria absurda. Mas um carro de brinquedo tem que ser assim, pra passar a ideia, ó. Então é isso, gente. Essa aqui é só uma ideia que eu tô dando pra vocês captarem as ideias e fazer seus próprios. Tem muita gente que faz, compra mesa giratória manual, tá? De bolo. Mesa manual de bolo. Faz um furinho embaixo e coloca motor de micro-ondas. Funciona, tá? Só que ele não vai dar essa velocidade baixa. Aí que está. Ainda é alta demais para objetos pequenos. Ok? Então fico com aqui essa minha dica, né? Eu não mostrei detalhe por detalhe, porque eu sei que não é qualquer um que vai dar pra montar. Eu mesmo montei aqui e ainda não tô satisfeito que ele baixasse mais a velocidade. Mas pra isso tinha que botar o outro motor que era baixo demais. O outro era 30 rotações por minuto. Já era baixo demais. Não tem condição. Muito obrigado pela sua atenção. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.